Deputado alagoano, JHC. Gostaria também de cumprimentar o presidente Sostas, também meu conterrâneo alagoano, se apresentando todo o país. Aqui, senhor presidente, para poder fazer um registro todo especial em homenagem aos resultados profícuos da Universidade Federal de Alagoas. As 11 instituições de ensino, pela lista do Times Higher Education, entrou como uma das principais universidades do mundo, que é liderada pela Universidade de Oxford. Então, faz-nos crer, senhor presidente, que nós temos capital humano, intelectual, no nosso país, e que nós precisamos fomentar isso. E eu acredito que o caminho do nosso país é através da educação, ciência, tecnologia e inovação. Então, para preservar esse futuro e homenagem a esses estudantes, a todo o corpo docente, é que cumprimenta a Universidade Federal de Alagoas em nome... Obrigado. Obrigado. Obrigado.